Luciano, é sobre um crime que aconteceu na região, o senhor também tem detalhes aí desse crime, não é isso, doutor Luciano? Exatamente. O nosso, o delegado, é o delegado da homicídio de toda a região aqui do Brasil, do Caraíba. Inclusive, estávamos conversando há pouco sobre esse homicídio ocorrido ontem, entre Guarabu e Pipiricu. Temos notícia que a vítima desse homicídio é um ex-presidiário, as investigações avançam, porém, não podemos afirmar que ainda tem a relação com esse grupo que está atuando na região de Belém, objeto dessa operação. Ao meu lado, inclusive, está o coronel Simval, que chegou nesse instante, que nos ajudou e muito nessa operação, seja através das informações que foram conduzidas à equipe da Polícia Civil, como também na execução, no cumprimento desses mandatos. Bom dia, São Boca. Bom dia. A Polícia Militar, integrada pela Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, desde a madrugada, está operando, fazendo as operações na cidade de Belém, no entorno, para que nós possamos dar a sensação de segurança, manter a tranquilidade daquela região. Então, como foi lido, foi preso um grupo criminoso que estava envolvido com o tráfico de drogas local e daquela região, do entorno daquela região, como também com vários homicídios. Então, de forma integrada, de forma unida, como sempre nós estamos fazendo, incluímos mais uma operação com o êxito devido. Então, as Forças de Segurança do Estado da Paraíba, a Secretaria de Segurança do nosso Estado, mais uma vez, dar tranquilidade àquela comunidade. E aqui é a região do crédito paraibano. Para que os bandidos aqui não façam nome. Nós não podemos, de forma nenhuma, as autoridades, nós não podemos deixar uma cidade como Belém, ou outras cidades aqui que compõem a oitava área integrada de segurança pública, fazer nome da criminalidade. Por isso, nós estamos enfrentando, de forma efetiva, de forma veemente, a criminalidade. E o resultado está aí. Mais de 10 envolvidos presos hoje. Então, temos um impacto, um choque naquela criminalidade daquela região. E quem ganha é a comunidade. A comunidade porque tem a sensação de segurança. E vamos manter o príncipe reconhecido. E as investigações, como foi falado pelo doutor Luciano, elas continuam. Para que a gente possa, a cada dia, avançar no trabalho da segurança pública aqui da região do Prédio Paraguai. Parabéns para o quarteto. Posso dizer assim, estou vendo quatro daqui. Parabéns para o quarteto. Na pessoa do comandante, do militar, do pessoal da civil, doutor Luciano, Wagner Dorta. E o doutor... Produção, me ajuda aí. Doutor Walter Brandão. Doutor Walter Brandão. Muito... Exatamente. Muito obrigado a todos pela atenção com a imprensa. E vocês estão de parabéns. A Paraíba se orgulha desse quarteto aqui. E dos seus comandados que estão trabalhando para manter a segurança do povo da Paraíba. Parabéns para vocês. Muito obrigado pela atenção. Tá ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.